E hoje aqui no Grupo Destaque nós temos Jeep Renegade na versão Sport com motor 1.3 Turbo T270. Eu vou mostrar tudo para você, tá? Vou falar, inclusive, porque esse daqui é um dos melhores custo-benefício da categoria. Então faz o seguinte, ó, deixa aí o seu like já nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal do Grupo Destaque, já aproveita para se inscrever, clicar no sininho também para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o arroba Grupo Destaque Alto e conheça mais em grupodestaque.com.br que enquanto isso eu te mostro um pouquinho do Renegade. Aqui na dianteira ele recebeu pequenas alterações, como por exemplo, olha, nós temos aqui luzes diurnas em LED, né, que fazem este arco aqui e os faróis são Full LED desde a versão Sport, que é a versão de entrada. Então tudo que você tem aqui é uma iluminação Full LED bastante eficiente, tá? Aqui você tem as sete fendas da Jeep e o bedzinho aqui no capô. O para-choques dele não tem os faróis de neblina e nem sensores, tá? E ele tem um ângulo de ataque bastante bom aqui. Já debaixo do capô, deixa eu abrir aqui para poder mostrar para você, nós temos um motor 1.3 turbo T270 e este motor aqui é o que dá a graça deste carro justamente porque ele vai te entregar 180 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e 185 cavalos de potência quando abastecido com etanol. E o torque é igual para os dois combustíveis, 27,5 kgfm, tá? E aqui nós temos acoplado a ele um câmbio da japonesa Aisin de seis marchas que sim, dá conta do recado e ainda tem mudanças manuais pela alavanca. E olha só, nós temos aqui também manta acústica, o que atende ao sindicato da manta acústica além de, olha, a fechadura dele ser aqui dos dois lados e não somente uma central, né? Aqui você tem somente o botãozinho que você abre e você aciona as duas fechaduras que estão bem aqui nas laterais. Então, o motor, eu te conto como é que ele anda lá dentro. Bom, aqui na traseira do Renegade nada muda em relação ao que você já conhece, tá? Aqui nós temos as lanternas do carro, aqui o nome da versão, aqui nós temos o badge da Jeep e também aqui a inscrição T270. O para-choque segue sendo exatamente o mesmo com as lâmpadas de ré aqui embaixo e olhos de gato, né? Refletivos, tanto de um lado quanto do outro, dos dois lados. E essa daqui é a traseira do Jeep Renegade. Agora, abrindo o porta-malas, você tem acesso ao compartimento de 320 litros de capacidade. Sim, é um porta-malas que não é um porta-malas tão grande, mas que acomoda bem a bagagem de uma família, de umas quatro pessoas para viagens. E aqui, olha, você tem essas redinhas para você poder colocar com objetos menores, tanto de um lado quanto do outro. E aqui o step, você pode mexer aqui no tampão para você ter acesso ao pneu step, que é de uso temporário com roda de aço. Um detalhe interessante, olha, você notou aqui que eu subi o tampão, né? E eu posso também descer ele, colocando ele aqui na parte de baixo. E isso traz um pouquinho mais de espaço, o que facilita bastante na hora de você levar carga aqui no Jeep Renegade, principalmente objetos mais altos. Agora, vamos lá para dentro, que eu vou te mostrar um pouquinho do espaço interno aqui do Renegade. O Jeep Renegade tem 2,57m de entre-eixos e a minha situação aqui, olha, é exatamente essa, ó. O banco dianteiro está ajustado para mim e olha só a situação do meu joelho aqui, tá? Ele fica pegando. Eu tenho 1,90m de altura, mas a minha cabeça, olha, fica sobrando aqui uns 4, 5 dedos para pegar no teto, então tem bastante espaço aqui. O acabamento da porta é um acabamento de plástico, tá? Plástico duro, mas ele tem aqui um tecidinho que dá um certo conforto para quem vem aqui atrás. Temos aqui a maçaneta na cor prateada, junto com o botão para poder abrir e fechar. Temos aqui o botão de abertura do vidro, além de um pequeno porta-copos aqui na porta. O alto-falante lateral e aqui nós temos encosto de cabeça para todos os ocupantes. Temos aqui também o cinto de três pontos. Temos o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. E temos aqui o banco PIB partidos. Aqui nós temos também um plafom de luzes. E aqui na parte de trás nós temos somente porta USB. Não temos aqui saída de ar. Somente esta porta USB, o que garante que a molecada não vai ficar sem carga no smartphone aqui atrás. Bom, aqui na frente nós temos o que você já conhece do Jeep Renegade, tá? O painel aqui, olha, essa parte de cima é totalmente em toque macio, tendo plástico duro somente aqui nessa parte. Aqui, neste plástico que envolve o cluster, neste plástico que envolve a central multimídia e aqui na parte do porta-luvas, na parte de baixo, né? Aqui, olha, também é emborrachado, puxador. Então, nós temos aqui plásticos de excelente qualidade, o que fazem com que o Jeep Renegade tenha, sim, um excelente acabamento. Aqui nós temos a central multimídia, uma central multimídia de 7 polegadas, né? Que espelha Android Auto e o Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, tá? Meu celular não está conectado a nenhum cabo. E aqui eu tenho o Apple CarPlay, uma central bastante rápida, bastante responsiva, tá? Onde você tem aqui os aplicativos. E quando você vem aqui para Uconnect, é onde você tem configurações aqui da central multimídia. Você pode aqui configurar alguns parâmetros do veículo. Aqui você tem a página principal, né? Onde você tem os aplicativos favoritos aqui. Mídia, onde você tem rádio FM, USB e tudo mais. E ela tem aqui também botões físicos, olha. Você tem aqui botão de volume, o botão para você mutar o áudio e também o botão para você desligar a tela. Basta você clicar aqui, ela desliga, fica totalmente apagada. E para você acender, basta tocar novamente aqui na central multimídia. Logo abaixo, nós temos aqui o botão para você desligar o assistente de manutenção de faixa. Pisca alerta. O painel do ar-condicionado, tá? Onde você tem aqui os botões totalmente giratórios, né? Não tem nada digital, tanto da temperatura quanto para você ligar o ar-condicionado máximo. E também aqui para você ajustar a velocidade e também a circulação do ar, né? Deixar ligada ou desligada. Aqui o botão Sport, onde você muda o mapeamento do carro e ele fica um pouquinho mais a risco. Fica mais divertido de você guiar. E aqui você tem um pequeno porta-trecos, outro pequeno porta-trecos, porta USB do tipo C e também do tipo A, que é a porta USB convencional, além de uma tomada 12 volts aqui. Detalhe legal, olha, o porta-luva não despenca, ele desce devagarzinho porque ele tem a mola aqui para segurar. E aqui nós temos a alavanca do câmbio que eu explico na hora que eu estiver dirigindo o Jeep Renegade. Aqui nós temos as posições Parking, Ré, Neutro e Drive. E para você mudar de marcha, reduz para frente e aumenta para trás aqui no modo manual, tá bom? Aqui nós temos, olha, o freio de mão eletrônico e também aqui o botão que liga e desliga o Stop Start. Além do botão que liga e desliga também o controle de velocidade, controle de tração e de estabilidade. Aqui nós temos um outro pequeno porta-trecos, aqui dois porta-copos e também temos aqui, olha, um pequeno baúzinho onde você pode levar pequenos objetos aqui dentro do Renegade, tá? Chegamos aqui então ao retrovisor, sim, retrovisor do tipo convencional, tá? Ele não é fotocromático e aqui nós temos os sensores que fazem o assistente de colisão trabalhar. Aqui nós temos o plafom de luzes, né? Aqui você acende uma ou acende outra e aqui você acende as duas, deixa a luz acesa com a porta aberta ou simplesmente desliga totalmente as luzes aqui do carro. Aqui nós não temos nem o porta-óculos, tá? Aqui nós temos o pequeno espelhinho, temos também aqui espelho do outro lado e aqui então chegamos ao volante do Renegade. Sim, volante já com essa nova capa, né? E agora a câmera deu loucura aqui, né? Com essa nova capa e aqui nós temos os botões que você desliga e atende as ligações e também chamam Ok Google ou EA e Siri. E aqui nós temos o controle de velocidade de cruzeiro que não é adaptativo e também o botão do limitador de velocidade, tá? Tudo você vai setar por aqui. Aqui deste lado, olha, nós temos esse direcional aonde você vai comandar tudo o que acontece ali no painel, tá? Então por aqui é onde você vai comandar. Aqui nós temos chave de seta, que não tem aqui o comutador de faróis, né? Para frente você empurra, você tem farol alto. Aqui você tem o limpador de parabrisas com as funções, né? Rápido, lento, um temporário mais rápido e um temporário mais lento. E aqui você também liga o limpador traseiro, tá? Então tá tudo aqui muito fácil, muito à mão. O comutador de luzes do carro está aqui e ele tem luz diurno em LED, né? Então você pode deixar desligado e aí quando você precisar dos faróis basta você girar aqui. Nós temos também o ajuste do foco dos faróis elétrico e também o dimmer de iluminação. Aqui na porta nós temos central de travamento das portas, a trava dos vidros traseiros e aqui os botões dos quatro vidros, todos eles iluminados e de um toque, tá? Tanto para a motorista quanto para os passageiros. E aqui nós temos o ajuste do retrovisor elétrico com a função tilt-down, que é aquela função que baixa o retrovisor para você não ralar a roda do seu carro. E assim chegamos então ao cluster do carro, onde nós temos do lado esquerdo o contagiros, do lado direito o velocímetro, temos aqui marcador de combustível e marcador de temperatura e ali naquele computadorzinho de bordo ao centro nós vamos ajustar tudo por aqui, tá? Então olha, deixa eu voltar ali na posição 1, que é o velocímetro, tá? E aqui eu tenho somente o velocímetro e o odômetro. Aqui nós temos informações do veículo, aqui você tem informações de turbo e torque, força G, pressão dos pneus, líquido de radiador, temperatura de líquido de transmissão, né? Do fluido de transmissão, temperatura do óleo, tensão de bateria e também dados de revisão. Aí no terceiro aqui você tem o driver assist, aqui você tem o econômetro do carro com autonomia e também o econômetro de instantâneo, né? Aqui nós temos percurso, trip A e trip B, tá? Você vê ali o consumo 6.9 e aqui eu tenho o áudio, informações do áudio, tô ouvindo aqui um podcast, mensagens e também configurações de tela. Quando você dá ok, você pode ajustar tudo aqui, tá? Inclusive essa data tá errada, né? Porque aqui tá marcando 19 do 11 e hoje é 10 de janeiro. Tá meio esquisito esse negócio aí. Eu vou ajustar já já, tá? E aqui você tem como configurar tudo esses parâmetros, tá? Muito fácil, muito prático. Aqui você tem configurações do veículo, então você tem aqui segurança, limite de velocidade, airbag de passageiro. Você também aqui tem seguranças e assistências, que são os volumes de avisos, tá? Tem aqui o display, onde você pode ver o telefone ou não ver o telefone e aí você volta para o menu de segurança. E assim você tem todas as configurações aqui do Jeep Renegade, configurações bastante práticas pra você aqui. E é isso. E agora vamos andar aqui no Jeep Renegade que eu quero mostrar pra você como é que anda este carro com motor 1.3 turbo. Bora lá! E esse daqui é o Jeep Renegade Sport T270. Um carro que particularmente eu gosto bastante, viu? Há quem fique falando aí que, ah, este carro não é exatamente um SUV, esse carro tá longe de ser um Jeep e tal. Mas a proposta dele nunca foi essa. Pelo menos dentro da versão Sport. Dentro das versões 4x2. A proposta deste carro aqui sempre foi uma só. Oferecer conforto, oferecer um bom espaço interno e principalmente oferecer robustez. E isso sim, ele faz e faz muito bem. Isso porque nós temos aqui um carro que tem uma boa posição de dirigir. Nós temos aqui ajuste de altura do assento. Temos o ajuste de distância e também o ajuste do encosto, todos eles manuais. Temos também o ajuste de altura do cinto de segurança, além do ajuste de altura e profundidade do volante. Sem contar que os bancos, olha, apoiam bem tanto costas quanto pernas aqui dentro do carro. Então nós temos um carro bastante correto neste ponto. Mais um ponto que me chamou a bastante atenção aqui é como ele, mesmo nessa versão básica, ele é bem recheado. E isso faz a diferença na hora que você procura um carro com preço relativamente acessível, dentro do que nós temos hoje no mercado. E o pacote de opcionais, a questão do custo-benefício, é essa a grande palavra. Nós temos aqui um motor 1.3 turbo que entrega 185 cavalos de potência e 180 cavalos de potência. 185 com etanol, 180 com gasolina. O torque é exatamente o mesmo para os dois motores, 27,5 kgfm, isso a 1.750 rpm, ou seja, o torque vem já baixinho aqui, basta que você encoste o pé no acelerador e você já tem todo este torque disponível. O Jeep Renegade tem peso de 1.468 kgfm e tem uma aceleração e uma velocidade máxima bastante condizentes com o que oferece. O câmbio dele é de seis marchas, da Jaboneza e sim, com a possibilidade de mudanças manuais pela alavanca, basta que você passe a alavanca aqui para a esquerda, para frente você reduz marcha e para trás você aumenta, assim como nos carros de competição. Então, óbvio que o Renegade não tem a menor aspiração para ser um carro de competição, mas sim, é exatamente este o processo aqui para você utilizar o câmbio manual. Isso quando utiliza, porque honestamente, quem utiliza câmbio manual em carro automático? Eu não, eu uso aqui mais para demonstrar para vocês, mas na prática mesmo, nunca usei. E é um carro bastante confortável, ele tem uma suspensão bastante boa, porque, eu sempre falo isso, o grupo Stellantis hoje, que detém as marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, tem feito um trabalho muito bom e entendido efetivamente o solo brasileiro desde que a Fiat chegou aqui no Brasil em 1976 e a suspensão é um grande ponto dos carros do grupo Stellantis hoje, mesmo os Peugeot e Citroën que mudaram muito, muito mesmo, tá? Mas isso é assunto para outros vídeos, esse daqui é o Jeep Renegade e é dele que nós vamos falar. Aqui nós temos um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída e também uma boa altura em relação ao solo. E uma suspensão que ela é bastante confortável sem ser aquela suspensão molenga e sem ser aquela suspensão dura. Então você, numa curva, você tem uma boa suspensão para te segurar e te trazer segurança, sem deixar com que o carro fique dobrando demais nas curvas. E isso é um ponto bastante bom. E também você tem aqui a possibilidade de encarar trechos mais, como eu posso dizer, ruas brasileiras. É isso. Ruas mais esburacadas, com bastante solavanco de asfalto, bastante emenda de asfalto, que tudo isso prejudica bastante, né? E você tem aqui a possibilidade de ter um carro confortável também neste ponto. E ainda você não vai ter batida seca e nem fim de curso como bônus, ou seja, conforto total para você e para os seus ocupantes. E nós temos aqui um carro com uma mecânica muito boa, com um motor que agora sim ele entrega o que o Renegade sempre mereceu. Porque, como eu falei, é um carro pesado, é um carro de 1.468 kg e ele tinha um motor 1.8 que não entregava, né? Não entregava o que ele precisava. E agora sim ele entrega uma potência bastante coerente e condizente com a proposta do carro. Ainda que não seja uma proposta esportiva, mas sim você tem um carro de fato forte na mão. E isso é muito bom. Falando de itens de conveniência, nós temos aqui itens como freio de mão eletrônico e stop start. Nós temos aqui também a central multimídia de 7 polegadas. É uma central simples, é bem verdade, mas quer espelho Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Nós temos aqui ar-condicionado. Nós temos aqui esse botão Sport que melhora o mapeamento do carro e faz com que ele fique mais ligeirinho nas suas reações. Então quando você aperta aqui, olha, ele aparece lá Sport ativado e imediatamente você já sente um pulinho dele para frente. Justamente para mostrar que o carro entrou no modo Sport e ele vai ficar muito mais rápido nas suas reações no acelerador. E isso é bastante bom, tá? Deixa eu desligar aqui, porque eu vou falar de consumo também. E o consumo é algo que muita gente preza bastante em carros como este daqui. Nós não temos aqui, por exemplo, o acendimento automático dos faróis, não temos limpador de para-brisa automático, mas nós temos aqui um item que eu acho bastante importante, que é o sensor dianteiro de colisão. Sim, este sensor aqui, quando eu chego perto demais do carro, ele vai começar a apitar e vai pedir para eu frear, tá? E se eu não fizer, ele simplesmente vai fazer essa intervenção por mim. Isso daí chama-se assistente de colisão. E eu vou chegar perto aqui do up, ó. Notou que ele já apitou e ela apareceu aqui no painel frear? Provavelmente não deu para ver nessa câmera, mas ele apareceu aqui o frear e apitou. Se eu não fizesse nada, ele mesmo tomaria a atitude de frear o carro para que eu não batesse no carro da frente. E isso é muito bom. Um outro ponto legal que ele tem também é o assistente de permanência em faixa. Então, aqui você pode desligar, tá? Você pode desligar por meio desse botão aqui no painel. Esse assistente de permanência em faixa, quando você está andando acima de 60 km por hora e você sai da faixa, o carro mesmo já corrige para você a sua trajetória. E isso é um ponto bastante legal. Outro ponto legal nós temos aqui também o stop start, que ele proporciona aí uma economia de 10% de combustível por tanque, né? A cada 10 tanques que você abastece, você tem um tanque de economia. E isso é muito bom, ajuda na hora de você economizar, principalmente quem anda muito na cidade. E para você desativar, basta apertar o botão. Em questão de segurança, você tem aqui, né? Além do assistente de permanência em faixa e do assistente de colisão, airbags dianteiros, airbags laterais e airbags de cortina. Você tem também aqui controle de tração e de estabilidade, além de você ter também o assistente de partida em rampa, que tudo isso ajuda para que você tenha uma boa convivência com o carro. Então, o Jeep Renegade, ele de fato, mesmo nessa versão básica, ele oferece um bom pacote de equipamentos e isso se traduz em custo-benefício. Agora, falando de consumo, o Compete indica que este carro aqui é abastecido com etanol, que é o combustível que eu tenho agora no tanque. Ele entrega 7,7 km por litro em trajeto urbano e 9,1 em trajeto rodoviário, que obviamente eu não consegui chegar nem perto. Mentira! Eu até cheguei perto sim, mas no trajeto rodoviário, que eu peguei um pouquinho de rodovia, eu fiz 8 km por litro e na cidade, neste momento, eu estou fazendo 6,9, abaixo do que faz, do que diz o Compete, que ele diz em 7,7. Então, é um consumo que não está ruim, tratando-se de um motor de 185 cavalos e pelo peso do carro e tudo mais, mas é um consumo que você tem que cuidar no pezinho aí para você ter números melhores, tá? Então, não é um consumo péssimo, mas também não é um consumo excelente. Ele está dentro da média, não tem muito o que fazer, né? A média de velocidade minha aqui é muito baixa, eu estou em torno de 23 km por hora de velocidade média, então isso se traduz sim em um consumo um pouco mais elevado, tá bom? Então, de fato, o Jeep Renegade é um carro que ele te entrega um bom pacote de equipamentos, um bom acabamento, um espaço interno bastante coerente, você tem aqui uma amplitude, né? Muito boa de uma área envidraçada legal e isso proporciona uma excelente visão também para você. E ainda você tem alguns itens que são já, de certa maneira, indispensáveis que estão aqui dentro do Jeep Renegade Sport. E por que eu disse que o Jeep Renegade nessa versão Sport é um dos melhores custo-benefício quando o assunto é Renegade? Sim, isso porque, além de ele ser um carro que tem mais ou menos o mesmo estilo do que todas as outras versões, com exceção de mudanças como rodas de liga leve e outros detalhezinhos que compõem a carroceria, você tem um pacote de opcionais bastante robusto, tendo até seis airbags, um pacote bastante interessante de direção aonde você tem assistente de colisão, tem também assistente de permanência em faixa, tudo isso faz a diferença e traz um pacote bastante interessante para que você tenha um carro seguro, bonito e robusto na garagem. E se você está buscando um Jeep Renegade, já sabe onde encontrar, né? Jeep Destaque são quatro endereços para você conhecer de perto, dirigir, sentir o cheiro de carro novo e poder levar para casa o seu com a melhor avaliação do seu seminovo e principalmente a melhor negociação para você colocar um carro desse daqui, zero quilômetro, na sua garagem. Então conheça, arroba Grupo Destaque Alto no Instagram e também o nosso site, grupodestaque.com.br que lá você tem o endereço das lojas que também estão aqui na descrição do vídeo. Então corre e aproveite, porque esse daqui, bom, vocês já sabem de encontrar, né? Jeep Destaque. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.